Departamento Estadual de Trânsito, que apontam que mais de 5 milhões de motoristas dirigem com a carteira de habilitação vencida. Só no Noroeste Paulista, são quase 100 mil condutores com o documento irregular. Pela terceira vez, Dona Maria tira foto, escaneia as digitais e realiza o processo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. A gente é honesto, a gente tem que andar certo, né? Mas tem motorista que esquece. O senhor sabe quando vence sua carteira de habilitação? É 5 do 11 de 2000 e qualquer coisa, não sei. Não lembra? Não, acho que é 2015. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, no estado de São Paulo, de cada 4 motoristas, um está com a CNH vencida. Existem quase 22 milhões de condutores habilitados. Desse total, pouco mais de 5 milhões não renovaram a habilitação. Quase 100 mil dos casos estão concentrados no Noroeste Paulista. Na região de Aracatuba, mais de 24 mil motoristas estão irregulares. Na de São José do Rio Preto, cerca de 47 mil não renovaram a CNH. Na região de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, quase 28 mil condutores estão com a carteira vencida. Além de correr o risco de ser multado, quem não renova a CNH deixa de realizar um procedimento importante. O exame médico que avalia a visão e a audição para saber se o motorista ainda tem condições de continuar dirigindo. Ao longo do período onde essa habilitação venceu, pode ter contraído alguma doença, algum problema de visão. O que dificulta a condução de veículos automotores. O Código Nacional de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 191,54 para os condutores que forem autuados sem o documento regularizado após os 30 dias de vencimento. Cada CNH deve ser atualizada a cada 5 anos. Em casos de motoristas com idade superior a 65 anos, o intervalo é reduzido para 3 anos. A pessoa que tem a CNH vencida por mais de 30 dias, o que é feito o procedimento? A gente promove a autuação. Se aparecer algum condutor habilitado para fazer a retirada desse veículo, a gente cede esse veículo à pessoa habilitada. No caso de não aparecer uma pessoa com habilitação regular certinho, a gente acaba fazendo a apreensão do veículo também. Um ponto importante é que a pessoa que possui a habilitação vencida há mais de 30 dias, a polícia militar tem que fazer a apreensão desse documento, porque ele está ilegal na circulação. É um número muito grande, quase 25% dos motoristas do estado estão com a carteira de habilitação vencida. Então, corre lá, pega a sua carteira e confirma se a CNH está vencida ou não. Se estiver, vai então regularizar a situação, porque realmente dirigir sem habilitação nunca é permitido e é passível de multa.